A Cidade Ideal de um Cachorro Transformo-me em pipoca Atenção, porque nessa cidade Corre-se a toda velocidade E atenção, que o negócio está preto Restaurante, nação do galeto Mas não, mas não, o sonho é meu E o sonho que... Deve ter alamegas verdes A cidade dos meus amores E quem dera os moradores E o prefeito e os varredores Fossem somente crianças Deve ter alamegas verdes A cidade dos meus amores E quem dera os moradores E o prefeito e os varredores E os pintores e os vendedores Fossem somente crianças A Cidade dos meus amores Muito bem Dovemos falar de estes musicantes Que son natos a dez quilômetros Dez quilômetros de aqui Dez quilômetros de breve No, no, é o posto Dove son stati pensado Brema é o posto de inizio Mas, se vem em mente esta história Sui musicantes de Brema? Mi sei mai chiesto Perché gallina e gatta? Perché nei musicantes de Brema Sono gatto e gallo E perché lo interpretavano in Italia Un quarteto, è stato scritto Per un quarteto che chiamano I ricchi e poveri Che è un gruppo molto popolare Erano due maschi e due donne E quindi far l'asina era brutto Quindi è ottenuto l'asino Cane, la cagna È ottenuto brutto E quindi la gallina E la gatta Era uma vez E era ainda Certo paiz E era ainda Onde os animais Erano tratados como bestas São ainda, são ainda Tinha um barão Bem ainda Espertalhão Bem ainda Nunca trabalhava Então achava a vida linda E acha ainda E acha ainda Au, au, au I, au, i, au Miau, miau, miau Co-co-co-co-co- O animal é paciente Mas também não é nenhum demente Au, au, au I, au, i, au Miau, miau, miau Co-co-co-co- Quando o homem exagera Bicho vira fera E ora vejam só Au, au, au Co-co-co- Puxa jumento Só puxada Joga galinha Só chocada Rápido o cachorro guarda a casa Corre e volta Só corria Só voltada Mas chega um dia Chega um dia Que o bicho xia Bicho xia Bota pra quebrar Eu quero ver quem paga o pato Pois vai ser um saco de gatos Au, 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 au I, au, i, au Miau, miau, miau Co-co-co- O animal é tão bacana Basta também não vai vir o banana Au, au, au I, au, i, au I, au, i, au Miau, miau, miau Co-co-co- Quando a porta torce o rabo Pode ser o diabo Bora vejam só Au, au, au Qua-co-co- Ora Qua-co-co- Ó T Nay Quem paga o Leta Leta